A Polícia Civil concluiu o inquérito contra um homem de 51 anos acusado de injúria racial contra uma funcionária de um comércio da cidade de Conselheiro Pena. O crime aconteceu em julho deste ano, quando o homem recusou-se a ser atendido pela vítima se referindo à cor da pele da mulher. A polícia foi chamada e uma ocorrência foi registrada. Ao ser ouvido pelo delegado, o homem disse que estava só brincando. Mas ele acabou sendo indiciado, pois, segundo o delegado, a vítima foi humilhada, envergonhada e exposta indevidamente. O delegado explicou ainda que uma mudança na lei tornou mais severo o crime de injúria racial, o equiparando ao crime de racismo, que tem pena maior com reclusão de dois a cinco anos. Além de multa, não cabe mais fiança e o crime é imprescritível. O inquérito já está com a Justiça.